Bom, vídeo rapidão aqui, vai sair um promo code novo, na verdade já saiu, vai estar aparecendo aí na tela e também aí na página inicial, beleza? Vai estar aparecendo por um tempinho, vou deixar aí um pouco na tela, promo code novo, rapidão, grátis, todo mundo gosta de tênis grátis, né? Beleza, vamos vir aqui, vamos dar um resgata rapidamente, rápido aqui, beleza? Aqui ó, código sucesso, tal, tal, se você não conseguiu resgatar é porque o código já saiu, mas se você tá vendo esse vídeo aqui, no dia que ele foi lançado, ele ainda tá aqui, beleza? Beleza, ó, a gente vai vir aqui, óculos de golfe, tranquilo? Vamos ver aqui ó, você possui esse item, tranquilão, tá aqui, tá, 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 bora, 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 como é que fica? Aqui ó, óculos de golfe do Roblox, saiu agora, beleza? Tranquilo? Deixa eu tirar aqui os chapéus pra ver como é que fica, tá aí gente, eu tô parecendo um mosquito. Mas é isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, lembrando que aí você tá rumo a 30 mil inscritos e eu posto mais vídeos assim sobre promo codes, beleza? Beleza? Bom, tirando tudo, é isso, é nóis, valeu, tamo junto e fui. Valeu, óculos de golfe, tchau!